Lucas capítulo 2, versículo 46 e versículo 47, você pode acompanhar no telão, na sua bíblia, no aplicativo, fique à vontade, mas o importante é que você acompanhe a leitura. Lucas capítulo 2, 46 e 47 vai falar assim, Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam, ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. O tema dessa mensagem é, Discipulado com Jesus. Pense no privilégio, o propósito final de Deus para nossas vidas é de sermos parecidos com Jesus. Eu vou ler novamente para você, você precisa frisar, gravar essa frase. Pense no privilégio, o propósito final de Deus para nossas vidas é de sermos parecidos com Jesus. Quem disse essa frase, eu escutei de forma pessoal, presencial, foi o reverendo Luiz Ricardo, e eu quero apresentar ele daqui a pouco para vocês. Gente, no texto e no contexto de Lucas capítulo 2, nós estamos falando de Jesus, menino, Jesus com 12 anos. Jesus num contexto ocidental aqui, Jesus adolescente. Lá no Oriente não existe adolescência, né? Isso é algo mais do ocidente. E Jesus, para a gente interpretar essa passagem nos seus auge dos 12 anos, ele foi para a festa da Páscoa em Jerusalém com sua família, como todos os anos era de costume do povo. Eles foram para a festa da Páscoa e lá, pós festa, a verdade é que Maria esqueceu, José esqueceu o menino, um pensou que estava com o outro, outra pensou que estava com o outro. Então, três dias depois que a gente acabou de ler, eles tocaram que Jesus não estava voltando com eles para casa. Gente, isso até Maria deu uma vaciladinha, né? A gente pode, né? A gente tem o direito de uma vaciladinha, né amor? Então é normal esquecer o Joshua aqui na igreja de vez em quando, ir para casa, né? Voltar para buscar. Então, eles esqueceram Jesus, depois de três dias perceberam e voltavam. E quando eles voltaram para Jerusalém, a passagem que nós acabamos de ler vai falar que Jesus estava com mestres, Jesus estava com doutores da lei, estava conversando, estava interpretando a lei e eles ficaram maravilhados com a interpretação de um menino de 12 anos. Jamie, o que isso tem a ver? E eu não quero que você fique surpreso com isso, porque na verdade isso era algo comum. Jesus, com apenas 12 anos de idade, ele se aventurava nos embates, nos debates, nas conversas com os rabinos e os mestres da lei. Então, por que isso é comum, Jamie? Porque as crianças, os meninos judeus, eles começavam cedo. Então, a partir dos 6 anos de idade, os meninos e apenas os meninos, eles entravam numa escola chamada Betsefer. Casa do livro. Então, a partir dos 6 anos até os 10 anos de idade, eles decoravam a Torá ou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, nessa primeira escola, nesse primeiro estágio, todos os meninos de 6 aos 10 anos, aos 10 anos já sabiam toda a Torá de có e salteado. Então, a partir dos 10 anos, começava o segundo estágio. E esse segundo estágio se chamava Bet Talmud. Significa casa de aprendizado. Esse é o significado. Uma casa de aprender também. Então, eles, a partir de agora, não apenas o Pentateuco, mas agora eles passavam a decorar de Josué a Malaquias. Pois o Antigo Testamento já estava formado aqui nesse contexto. Então, agora, a Bíblia Hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, eles sabiam de có e salteado já até os 14 anos. Então, por isso que Jesus, aos 12, ele já sabia a maioria da Bíblia de có e salteado, porque ele já estava no segundo estágio da escola. Só que, ao final do segundo estágio, as crianças, entre aspas, os adolescentes, entre aspas, de 14 anos, eles agora eram selecionados. Agora, apenas os melhores dos melhores, os que mais se destacavam, os que mais tinham uma interpretação, os que, de fato, decoraram sem titubear uma vírgula sequer, uma letra sequer, esses agora passavam para o terceiro estágio. Jamie, que terceiro estágio é esse? É o terceiro estágio chamado Bet Midrash. Esse é o terceiro estágio. Então, apenas os 14 anos, os melhores dos melhores, passavam para o terceiro estágio e agora era como uma espécie de entrevista. Você agora olhava nos olhos de um rabino e você agora ia ter uma conversa com ele, você ia sentar com esse rabino e você ia agora interpretar a lei. Porque uma coisa é decorar a lei, outra coisa diferente é interpretar a lei. Uma coisa é saber de cor e salteado, outra coisa é querer expressar do fundo do seu coração o que você entendeu daquilo que você leu. Vocês concordam comigo? Então, nesse terceiro estágio, eles conversavam com um rabino, um rabino que eles desejavam ser igual àquele rabino. O rabino, o mestre, eles precisavam de um mestre e o objetivo era passar nessa entrevista. E o sonho de todo menino judeu era ouvir um negocinho chamado assim, ó, segue-me. O objetivo de todo menino judeu, que começou aos 6 anos no primeiro estágio e aos 14 estava iniciando o terceiro estágio nessa entrevista. Ele queria ouvir uma coisa apenas depois de uma entrevista com o seu mestre, com o seu rabino. Ele queria ouvir, segue-me. Você foi muito bom. Você decorou, você interpretou, você debateu e a partir de agora, como você foi aprovado, a partir de agora, você vai ser chamado de Talmidim. Talmidim é grego e significa discípulos. Talmid, discípulo. Talmidim, discípulos. E a partir de agora, esses meninos iriam trilhar um caminho de discipulado. O que nós, hoje, século XXI, queremos tanto viver e praticar como igreja saudável, começou aqui, nesses estágios de escola judaica. O conceito de Talmidim fez ser um ditado muito importante para aquela época. E o ditado dizia assim, Talmidim, você precisa caminhar tão próximo do seu rabino, para que a poeira dos pés dele possa cobrir você. Como naquele tempo não tinha asfalto, você usa aquelas espécies, aquelas sandálias, então conforme você andava, a poeira ia levantando atrás de você. Então, o Talmidim tinha que andar tão próximo do seu rabino, do seu mestre, ao ponto de que a poeira das sandálias, ao final do dia, pudesse cobri-lo de tão próximo que ele andou. O que isso significa, Jamie? O que isso quer dizer, em outras palavras? Ande o mais próximo possível do seu mestre. Olhe atentamente o que o seu mestre está fazendo. Ouça o que o seu mestre está fazendo. Observe o gesto dele, observe como ele conversa, observe a forma dele interpretar a lei, caminho próximo. Para vocês terem uma ideia, o discípulo, os discípulos, os Talmidins, eles iam para todo lugar com o seu mestre. Então, se o mestre era convidado para um casamento, por exemplo, os discípulos iriam junto. Por isso que você vai ver Jesus, lá em Cana da Galiléia, realizando o seu primeiro milagre em um casamento. Estava Jesus e os discípulos. Os talmidins de Jesus estavam juntos, porque faz parte da tradição judaica. Os talmidins, os talmidis, os discípulos, andam muito próximo do seu mestre em todo lugar e em todo tempo. Só que, como eu falei, tem que andar muito próximo, ouvir, observar de forma atenta. Eu não posso distrair daquilo que o meu rabino está fazendo, do que o meu mestre está fazendo. E isso porque eles queriam, não apenas saber o que o mestre sabia, mas eles queriam ser como o mestre é. Ou seja, não importa apenas, ah, ele decorou a Torá, eu também decorei. Ele decorou agora todo o Antigo Testamento, eu também decorei, dever cumprido. Não, não, não é sobre apenas decorar, recitar, interpretar. Além de saber o que o rabino sabe, o que mais importa de fato é ser como o rabino é. Mais do que saber que o rabino sabe, o que importa é ser o tipo de homem que o rabino é. Vocês estão pegando? Vocês estão pegando que não adianta eu saber sobre Jesus, não adianta eu saber de Gênesis, Apocalipse decorado. Não adianta eu participar de N conferências, não adianta eu estar na atração todo sábado. Não adianta eu ser batizado amanhã, não adianta eu fazer escola de crescimento. Não adianta fazer tudo aquilo que é imposto para mim, se eu não sou parecido com o meu mestre. Bem-vindo, escola judaica. Não basta saber o que o rabino sabe. É preciso se tornar o tipo de homem que ele é. E eu volto a lembrá-los do tema da nossa mensagem. Discipulado com Jesus. Vire para quem está do seu lado de forma carinhosa e fale assim, discipulado com Jesus. Jesus, ele estabelece um padrão. Jesus estabelece um modelo de discipulado. Qual, Jane? Esse aqui. Jesus passou por esses estágios. E Jesus, ele estabelece esse modelo. Uma relação de mestre e discípulo. Uma relação de rabino e talmide. Uma relação de rabinos e talmidins. Discípulos e mestres. Esse é o modelo de Jesus. Então, se Jesus estabelece o modelo, nós também devemos cobrir. Nós devemos procurar nos cobrir com as poeiras dos pés de Jesus. Isso significa que a gente tem que andar tão perto de Jesus. Tão perto do nosso mestre. Que é o final das nossas vidas. Ele vai olhar para cada um de nós e vai falar. Esse se parece comigo. Esse se cobriu com a poeira que saiu dos meus pés. Se você tivesse a oportunidade de encontrar Jesus hoje. Será que você seria o tipo de discípulo que ficava próximo? Ou o discípulo que andava ali na meia distância? E aí? A gente precisa se cobrir com as poeiras dos pés de Jesus. Infelizmente, muitas igrejas adotam sistemas no qual querem formar discípulos não segundo a imagem de Jesus, mas segundo a sua própria imagem. Sabe aquele tipo de pessoa que se sai alguma coisa do controle dela, ela já pira assim? Sabe aquele tipo de liderança tóxica que se não for do jeito dele, ele vai te causar uma culpa, ele vai te oprimir de alguma forma. Ele vai fazer você se sentir mal porque você não obedeceu essa ordem, você não obedeceu aquela ordem. Você está entendendo que há um discipulado tóxico aqui? Esse é o tipo de pessoa que, por exemplo, quando ela leva pessoas para a igreja, se ela chega e sai de uma igreja, todo mundo que entrou com ela vai junto. Porque ela não formou discípulo para Jesus, ela formou discípulo para ela. Infelizmente, existe ainda modelos, existe igreja, existe sistema religioso que tenta pregar esse tipo de discipulado, proximidade. Isso não é discipulado, isso é controle. E quem sou eu para controlar alguém que Jesus já libertou? Aliás, foi para a liberdade que Ele vos libertou. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem sou eu para controlar algo? No discipulado, seguir é imitar. Imitar para se tornar igual ao Mestre. Seguir Jesus para se tornar igual a Jesus. Isso é discipulado. Eu vou seguir tanto Jesus, eu vou imitar tanto Jesus, ao ponto de ser parecido com o próprio Jesus. O apóstolo Paulo, ele compreende muito bem isso, e ele vai ensinar essa mesma lição, lá na carta dos Romanos, na carta enviada aos Romanos, à igreja em Roma, lá no capítulo 8, no versículo 29, eu quero ler com vocês. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo compreendeu que o propósito das nossas vidas é de ser parecido com Jesus. Ele compreendeu e ele está ensinando, ele está passando isso para a igreja de Roma. Ele entendeu que Jesus é uma espécie de irmão mais velho. Então não confunda gente, Jesus não é seu pai. Já vi alguns falando em suas orações que Jesus é o pai, às vezes pode ser uma expressão, às vezes passou batido, mas tenha isso como um ensino para você nessa noite. Jesus não é seu pai, Jesus é o seu irmão mais velho. Jesus é o modelo a ser seguido. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Por isso, eu e você chamamos outro de irmão. Oi, irmão. Oi, irmã Gabi. Tudo bem? Irmão Tiago. Oi, irmã Luana. Pai do Senhor. Tudo bem? Irmão André, irmã Cátia. Rapaz, somos irmãos por causa que Jesus é o primeiro. E depois dele, ele formou uma grande família. Foi isso que Timóteo entendeu e praticou com o próprio apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, na carta que Paulo enviou para Timóteo, capítulo 3, no versículo 10 e versículo 11, vai falar assim. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino. Isso é Paulo falando. A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Tioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas o Senhor me livrou. Timóteo acompanhou. Timóteo viajou com Paulo. Timóteo é discípulo do apóstolo Paulo. Então nós estamos vendo o discipulado agora em outra esfera. A mesma finalidade de ser parecido com Jesus, vai ter os cinco ministérios que foram designados para a igreja de Cristo. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A finalidade dos cinco ministérios deixados para toda a igreja de Cristo, é que esses cinco ministérios trabalhem, sirvam, vão moldar a igreja para que a noiva possa ser parecida com o noivo. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13, vai falar assim. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Os cinco ministérios deixados para a igreja de Cristo, tem o fim de sermos, atingirmos a medida ou a estatura, a plenitude de Cristo. Por isso, eu estou apresentando para vocês três esferas de discipulado. Eu falei de todos nós sermos igual a Jesus, acabei de citar lá em Romanos, Paulo fala isso. Depois, Timóteo agora vai falar de um relacionamento interpessoal. Agora é irmão para irmão, igreja discipulando a igreja mesmo, Timóteo e Paulo. E agora nós temos irmãos edificando a igreja, outro tipo de discipulado. Por que eu estou recitando isso para vocês? Porque, para deixar claro para vocês, que não existe esse negócio de que eu sou a igreja. Não existe. Ah, eu faço parte da igreja online. Não existe. Eu não estou falando que o online é pecado e que o online é proibido. O online é uma ferramenta de Deus abençoadíssima para alcançar muita gente. Mas você não pode permanecer com uma igreja online. Tu transporta na vida de quem online? Não existe esse negócio de igreja online. Pode ter reunião, pode ter culto, pode assistir um louvor. Claro que pode. É uma tecnologia que deve ser usada. Mas agora você sei igreja online? Pelo amor de Deus. Isso aqui é outro assunto. Não vou nem entrar para o Espírito Santo não sair desse lugar aqui. Não existe negócio de que é só eu e Deus. Sabe? Não, eu e Deus. Deus falou comigo, acabou. Eu não preciso de ninguém falar na minha vida. Eu não preciso de discipulado. Eu não preciso de ninguém dando conselho porque eu já falei com Deus. Deus fala comigo. Eu digo, gente, todo discípulo comprometido com Cristo, ele transborda na vida do outro. Ele não vai transbordar na vida dele mesmo. Ah, Deus me encheu. Deus me salvou. Deus, ah, meu disciplado com Jesus é top. E ele, ele se relaciona com ele mesmo. Não existe isso. Você não vive nem para você mesmo. Como é que agora tu quer transbordar na tua própria vida? Não existe. Então, fique ligado nessa geração, nesse tipo de conversa. Nós fazemos parte de uma igreja saudável que pertence a Jesus Cristo. Seguir a Jesus atração para se tornar igual a Jesus. Discipulado com Jesus. Não é discipulado com o James. Não é discipulado com a Sarah. Não é discipulado com os pastores da igreja dos filhos. Não. É um discipulado com Jesus. Seguindo a Jesus para ser parecido com Jesus. O desafiador do discipulado com Jesus é que a transparência é total. Porque é terrivelmente possível eu chegar no Leandro e o Leandro tem uma semana péssima. Eu falo, Leandro, como é que está o coração, Leandro? Não. Semana foi legal. Estou bem. Estou firme. Firme que nem prego na areia. Então, você entende que o Leandro pode me enganar porque eu não consigo olhar o coração do Leandro. Mas, quando Jesus entra no seu quarto e pergunta, Vem cá. Como é que está o teu coração aí hoje? Cara, a gente só desaba. Então, no discipulado interpessoal, talvez você pode me enganar. Você pode enganar alguém que você discipula ou ser enganado por alguém que você está discipulando. Mas, no discipulado com Jesus, quando Ele fala o seu coração, a gente não tem como esconder aquilo que está aqui dentro. Por isso, o nosso principal discipulado deve ser com Jesus para ser parecido com Jesus. Significa que você deve dar passos em direção a Jesus, da maneira de Jesus, não é do seu jeito. E com Jesus. O discipulado com Jesus é um relacionamento pessoal com o Mestre. O discipulado com Jesus é uma caminhada onde, a cada passo dado, a cada passo que você dá dia após dia na sua caminhada cristã, a cada passo que você é desafiado a dar com Jesus, é mais de Jesus que vai sendo impresso em você e vai tendo menos de você em você mesmo. Então, se você é um novo convertido de um ano, meses, se você é um dinossauro na fé de 10, 15, 20 anos, você necessariamente precisa evoluir na sua caminhada. Porque se você está caminhando, se você está dando passos para seguir a Jesus, para se tornar igual a Jesus, então, durante a minha caminhada, ontem, eu preciso ser menos parecido com Jesus do que eu sou hoje. Não é uma caminhada de se estagnar. Existem paradas, encaminhadas, Gêmea? Existe. Existe o momento que a gente senta, que a gente está cansado, que a gente quer desistir? Existe. Mas você não foi feito para ficar estagnado, não discipulado com Jesus. A caminhada com Jesus, necessariamente, exige uma evolução. Uma evolução, onde você deixa de ser você mesmo, para ser mais parecido com Jesus. O discipulado com Jesus, a atração, é uma caminhada onde você não exclui o pecado. Não pense que ter intimidade com Jesus, você se cobrir com as poeiras dos pés de Jesus, vai excluir o pecado da sua vida. A diferença é que um discipulado com Jesus, conforme você vai ser cumprido com a poeira de Jesus, quando o pecado bate na sua porta, você tem um poder de escolha de falar não. Simplesmente pelo fato de que você ama a Jesus. Quando a traição bater na minha porta, e eu tiver a oportunidade de ser infiel, a aliança que eu tenho com a minha esposa, acima de tudo, não é resposta a essa aliança com a Sara, mas é uma resposta, a aliança que eu tenho com Deus, e falar não. Ou escolha amar Jesus, e dentro do pacote de amar a Jesus, e disciplado com Jesus, não cabe trair uma aliança com a minha esposa. Imagine se José lá no Egito, longe de tudo e de todos, quando a mulher de Potifar agarrou a ele, sabe o que ele pensou? Cara, eu não vou pecar contra o meu Deus. Gente, ninguém ia saber. Ele estava longe do povo dele, numa terra distante. Povo que não é de Deus, egípcios, não era, porque aquele povo não pertencia, não queria saber de Deus. Gente, ele ia fazer um pecadinho ali, pronto, acabou. Ele falou assim, não tem a ver que é a mulher do meu patrão. Tem a ver que eu pertenço a um Deus já. Eu não vou machucar a santidade do meu Deus. Então eu vou falar não, não é por causa da esposa, do namorado, do irmão, do patrão, não. Eu vou falar não, porque eu tenho um poder de escolha no discipulado com Jesus. Então o pecado bate na porta, eu falo não, eu amo a Jesus e quero continuar na caminhada para ser parecido com Jesus. O discipulado de Jesus, a atração, é uma caminhada que a cada passo, é como se você está no centro da sua vida. E você dá um passo. E cada passo que você dá, é um orgulho que morre. E um pouquinho mais de Jesus, que vai reinando no centro da sua vida. E você dá mais um passo no discipulado com Jesus. É uma soberba que morre, e Jesus vai nascendo mais um pouquinho dentro de você. É mais um passo que você dá no discipulado com Jesus. Você vai se distanciando do centro da sua vida. E quem vai ficando no centro da sua vida, no discipulado, é Jesus. Conforme você mais vai ficando distante do centro da sua vida. E Jesus vai dominando o centro da sua vida. Mais você vai sendo parecido com Jesus. Logo aquelas perguntas, eu posso ou não posso? Não vai fazer mais sentido, porque não é sobre poder ou não poder. É sobre, é listo para mim que tenho um discipulado com Jesus? Jesus, sabe aquelas perguntinhas assim, do Joshua? Joshua na fé. Posso beber? Posso tatuagem? Posso isso? Posso... Gente, é isso que tu quer fazer no discipulado? É isso que é importante? Beber para uns talvez não é pecado, para outros é pecado. Então não beba. Mas não precisa alguém ficar falando, ei, pode, ei, não pode, ei, vou podar, vou cortar. Não, não. Então, quando você deixa de estar no centro da sua vida, o próprio Jesus fala com você. E quando Ele fala com você, isso não resta dúvida. Saia da zona do pode ou não pode. Se você está na zona do pode ou não pode, você não está no discipulado sério com Jesus. Eu falei no início, uma frase, eu quero ler ela novamente com vocês. Pode jogar para mim, por favor. Pensem no privilégio. O propósito final de Deus para nossas vidas é de sermos parecidos com Jesus. Quem falou essa frase foi o reverendo ou o pastor, para ficar mais comum para alguns, Luiz Ricardo. O ano era 2015 e eu estava lá em Minas Gerais, Diego. Talita, Jackson, aos mineiros aqui, aos comedores de doce de leite, feijão tropeiro. Eu estava lá, passei um mês, janeiro de 2015, todo lá. E eu fui numa aventura muito boa, estava animado para isso, para ficar um mês morando no Instituto Bíblico Presbiteriano. Estava super animado porque eu ia passar um mês me aprofundando em teologia na igreja que eu amo. E quem já me viu pregar outras vezes, já citei várias vezes a igreja presbiteriana. Uma igreja que eu amo, a igreja que eu nasci, que eu sempre servi até vir morar em Joinville. E eu estava muito animado com a ideia de estar no Instituto, você dorme lá, você come, é tudo lá. A gente é um negócio assim, quase quartel. Cadeira, a gente não é assim também não. E eu estava animado, mas eu também estava receioso. Eu estava feliz porque, cara, eu vou estar aqui no Instituto Bíblico, vou mergulhar, vou conhecer pessoas de todo o Brasil. E vou procurar conhecer um pouco mais de Deus, vou poder, sabe, aprender um pouco mais sobre devoção, sobre teologia. E chegou o dia, eu estava lá em Patrocínio, em Minas Gerais, terra do café. Só que a igreja presbiteriana é um ambiente tradicional, reformado, que eu amo, mas ali no Instituto era um pouquinho mais. Eu falei, meu Deus, será que eu posso pelo menos bater uma palma aqui, Senhor? Será que se eu der um glória a Deus aqui, o povo vai brigar comigo ou não? Eu não sabia. Então eu cheguei naquele ambiente, teve o culto no domingo. Na segunda-feira, começamos ali as atividades, todos os dias, seis horas da manhã, tinha um devocional. A gente está de pé fazendo, lendo a Bíblia devocional. Eu falei, meu Deus, vou ficar crente na força do ódio aqui. Sete horas era o primeiro culto do dia. Então você tinha uma hora, você tinha que acordar cinco e pouco, seis horas está lendo, todos os dias. E eu, animado, e Jesus já começou a falar no devocional. E daqui a pouco, o culto era sete horas, e lá é uma capela. Eu estava naquela capela, assim, né, conhecendo alguns irmãos, gente, todo o Brasil estava lá. Oi, tudo bem? Me apresentava. E nós entramos no ambiente de culto naquela capela. E eu estava assim, meu Deus, né, vai ter o culto. E aí, dá uma glória a Deus, não dá, como é que é? Eu vou ler o ambiente. Não vou ser o primeiro a passar uma vergonha aqui. Então lá estava eu, e começamos a cantar música simples, só voz e violão. A equipe de louvor. O som estava ruim, e eu falei, meu Deus, ninguém ajeitou esse som. E com o violão, com o som ruim, a presença de Deus veio naquele lugar. E eu estava na primeira fila. Eu sou desse, eu gosto de ir lá para o meio da muvuca. Falei, o que aconteceu, eu quero estar dentro. E a presença de Deus veio. Veio, gente, uma musiquinha assim, aquela música, gente, qual que era lá? Pô, gente, a gente cantou na igreja direta, antiga, mais do que todo mundo aqui, essa música. Oh, meu Deus. Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu. Gente, quando cantou essa parte, ele veio. Aí eu vim, eu quis chorar. Aí eu estava na primeira fila, eu falei, eu vou me segurar, porque eu não sei se pode chorar aqui. Aí eu fiquei ali na minha, assim, quietinho, chorando, aquela lagriminha correndo. Eu, opa, vamos enxugar aqui. Gente, acabou aquele culto. Foi tudo bem, aquela presença, tomamos café e fomos para a primeira aula. E todos os mundos na aula ali, e aí fulano se apresentando, aquele tanto de aluno ali. E daqui a pouco entra um senãozinho de cabelos grisalhos. O professor. Ele entrou, não falou nada. Começou a querer dar um rançozinho no coração. Como é que o cara está aqui? O cara não vai falar nada, não vai se apresentar. Ele não falou nada, foi, deixou uma apostila na mesa, voltou para o quadro e escreveu essa frase. Pense no privilégio. O propósito final de Deus para nossas vidas é de sermos parecidos com Jesus. Atração. Ele escreveu no quadro, quando ele se virou para nós, ele não deu bom dia. Ele apenas começou a aula dele, que era sobre prática cristã, a vida cristã, não era necessariamente uma matéria teológica. Quando aquele homem abriu a boca, eu falei, Jesus está aqui nessa sala agora, Jesus está aqui. E eu lembro exatamente daquela presença, daquela sensação, daquele dia na sala. E eu estava na segunda fila ali, na frente. Eu falei, meu Deus, eu vou chorar de novo, não sei se pode chorar na sala agora, nem culto. Gente, eu fiquei segurando, e ele falando. Ele começou a falar de intimidade. Ele começou a falar que Jesus andou com multidão. Depois ele começou a falar que Jesus andou com setenta. E Jesus andou com doze. E Jesus dos doze tinha uns três. E dos três ainda tinha um, João, um discípulo amado. O discípulo a quem Jesus amava. E ele começou a falar de intimidade. Eu falei, meu Deus, é Jesus que está dando essa aula, gente. Eu tenho certeza. E a presença de Jesus começou a invadir aquela sala. Eu estava assim na minha cadeira. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu lembro daquela sensação. E eu estava assim, eu dava para gritar. Eu falei, meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E o maior olho assim, disfarçando, pulado. Gente, todo mundo chorando atrás de mim. Eu falei, ah, meu amigo, eu não estou nem aí. Eu comecei a chorar naquele dia. Meu Deus. E pode soltar essas fotos? O telão desvalorizou aí o telão, hein? Não está desse jeito, não, no original. Mas tudo bem. E quando a gente... Esse aí é o primeiro dia de aula. Não, não, minta. É a segunda semana de aula. Pode colocar outra foto, a segunda foto. E a questão é que... Eu sempre pedi para Deus. Falei, meu Deus, como é que é ser parecido com Jesus? Gente, eu sempre orei isso. Desde a minha criança ali para a adolescência. Sempre orei isso. E naquele dia eu conheci uma pessoa que eu falei, meu Deus, essa pessoa se parece com Jesus demais. Mas é isso. Eu falei, é isso que é ser parecido com Jesus. Gente, aquela sala assim, se acabou. Aquela sala, eu falei, meu Deus, pode acabar o mundo aqui que não tem mais nada para viver depois disso. Eu lembro daquele dia, o pastor Ricardo, ele falando, falando. E ali foi o primeiro homem que eu conheci que é parecido com Jesus demais. E eu lembro de ter orado aquele dia. E eu falei, Senhor, eu quero ser imitador do pastor Ricardo, que é imitador de Cristo. E o pastor Ricardo, toda aula, toda manhã era dele. Todas as manhãs era com o pastor Ricardo, que era essa vida de devoção, a prática cristã. E eu lembro muito bem que cada manhã, eu falei, cara, Jesus está dando aula. Eu nunca pensei que num ambiente presbiteriano, mais frio, reformado, tradicional, a pessoa que mais me parece com Jesus, eu conheci nesse ambiente. Ou seja, não tem a ver com o ambiente onde você está, tem a ver com quem você carrega. Se é sua família, se é seu trabalho, se é não sei lá onde você é difícil de conviver. Porque, cara, quando você carrega Jesus dentro de você, as pessoas veem que você se parece com Jesus. O pastor Ricardo foi o primeiro de dois homens que eu conheci. O segundo foi o Gregório McNutt, alguns aqui mais antigos na fé vão conhecer. Tive o privilégio de servir na escola a papai, junto com ele. Fomos para uma aldeia lá no Maranhão, junto, evangelizando. E foi assim, um dos dias mais loucos da minha vida, mas isso é outro momento. O pastor Ricardo, ele mandava carta todos os meses para a gente. E o pastor Ricardo foi um daqueles que a Bíblia chama homens do quais o mundo não é digno. O pastor Ricardo, ele está com Jesus. Tem dois anos que ele se foi. Mas ele sempre falava que queria estar com Jesus. Eu falei, meu Deus, como é que esse homem pode falar desse jeito? Como é que esse homem fala nessa segurança? A gente é pegado a família, a filhos, a bens, a querer um carro melhor, uma casa. E não tem nada de errado em almejar. E eu incentivo você a sonhar, conquistar, trabalhar e ter. Eu quero ver uma igreja próspera, jovens prósperos, mas... Mais do que isso. Precisa ser nosso desejo de estar com Jesus. O pastor Ricardo, ele se foi, mas... Eu sei que ele deixou um legado na vida de muitos. Eu sou um dele, que jamais vou esquecer. Eu falei, cara, esse cara viveu um discipulado com Jesus. Ele falava cada testemunha que eu falei, meu Deus, eu não sou crente, não é possível. Eu estou longe de ser parecido com Jesus. E talvez, na sua caminhada, você se sinta distante de Jesus. Talvez você olhe para algumas referências, você olhe para algumas coisas, você se sente distante de Jesus. Você se sente, cara, eu não estou cobrindo com as poeiras do pé de Jesus. Não estou. Aí você olha para a sua vida um ano, dois anos atrás, você fala, meu Deus, acho que eu estou aí correndo da poeira. De repente você se sente assim, indigno, você fala, cara, isso é impossível. É impossível ser parecido com Jesus. De fato é. Porque nós não temos como alcançar a plenitude de Jesus, porque isso é um trabalho do Espírito Santo em nós. Depois que Jesus fala, ei, segue-me, e você fala, Jesus, é isso que eu quero. Começa um discipulado para você se cobrir com as poeiras do pé de Jesus, para você ser parecido com Jesus. E quem entra nesse processo é uma pessoa chamada Espírito Santo. Ele é o responsável por nos sustentar nessa caminhada. É o Espírito Santo. Ele quer nos transformar de glória em glória. Para que a gente fique iguaizinhos a Jesus. Esse é o nosso propósito. Voltar ao Éden, se relacionar com Ele, ser parecido com Ele. Eu imagino o Espírito Santo com um oleiro e um vaso. Eu imagino o Espírito Santo olhando para Jesus e falando, uau, Ele é santo. Uau, Jesus é lindo, Ele é magnífico. Aí Jesus olha para a gente e fala, ixi, não, aqui está ao contrário, mas deixa eu modelar um pouquinho. O Espírito Santo vai modelando, vai modelando, e Jesus fala, uau, deixa eu olhar de novo aqui. Meu Deus, como é majestoso. Aí Ele olha para nós e fala, deixa eu moldar mais um pouquinho, porque Ele precisa estar mais parecido com Jesus. Eu fico imaginando o Espírito Santo no discipulado, um tijolinho, um oleiro, o Espírito Santo, opa, agora preciso mudar um pouco do caráter para ser mais parecido com o de Jesus. Então, peraí, deixa eu moldar esse vaso aqui, deixa eu ver esse barro aqui. Ah, meu Deus, Ele não, ai, a integridade dEle ainda não, Jesus é perfeita, a dEle está meio bagunçada. Deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar, e você vai se arrumando, o Espírito Santo vai olhando para Jesus, vai olhando para você, o Espírito Santo vai olhando para Jesus, o Espírito Santo vai olhando para você. E de glória em glória, o Espírito Santo vai te transformando dia a por dia nesse discipulado de ser parecido com Jesus.